Tem pessoas que parecem Ter vindo direto do céu Vindo direto de Deus Pra nós Tem pessoas que são feitas de amor Tem o dom de acalmar A nossa dor Tem o dom de encontrar O jeitinho ideal pra falar O que a gente precisa ouvir Pra mudar Tem o dom de fazer Qualquer um ter imenso prazer Em buscar a presença de Deus Muito mais E com certeza são Amigos 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 de Deus E com certeza são Ungidos 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 Tem pessoas Tem pessoas que são feitas de amor Tem o dom de acalmar A nossa dor Tem o dom de encontrar De encontrar Um jeitinho ideal De falar O que a gente precisa ouvir O que a gente precisa ouvir Amigos 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 de Deus E com certeza são Ungidos 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 De Deus